Oi, gente! Hoje eu tô aqui com o Gabriel, que já apareceu aqui no canal, e com a Gabi, que nunca apareceu aqui no canal. E a gente vem fazer um desafio bem esquisito, bem dojento, mas, sei lá, pode ser que seja legal. Que eu não queria participar, fica só aqui pra saber. É bom pra sua aula. Do que é estilo, né? O desafio, como vocês já puderam ver aqui no título, a gente vai ter que pegar várias coisas, a gente já escreveu o nome de 15 alimentos aqui dentro dessa xícara, e a gente vai sortear cada alimento pra um. E depois a gente vai debater isso tudo no liquidificador, e tomar. E provavelmente vomitar. Tá bom. Tá, eu vou tirar o primeiro, pode? Pode. Então, ah, deixa eu falar aqui o que a gente tem. A gente tem nescau, geleia de amora, repolho, leite, sal, maionese, mel, farinha, canela, ketchup, sorvete, cenoura e água. E biscoito, biscoito. Ah, e tem biscoito. E molho e churro, já falou? E molho e churro, não esqueci. Então, vamos torcer. Ah, meu primeiro é nescau. Ah, que foca, velho! Ó. O que é sal, moleque? Sal? Sal. Ah, ketchup, tá louco! Botar meia colher de sal, tá? Eu vou botar um quartinho de ketchup, ó. Eita, me deu uma espirrada, vai ficar melhor ainda o negócio. Então, mostra os copinhos aí, por enquanto. Meu tem nescau, sal e ketchup. Agora sou eu de novo. Água. Porra, vai desacidando morrer, hein? Vou botar água aqui no colo. Ó, vou botar água. Tô com medo da garrafa pra cá. Isso, tá chudendo. Vou botar água. O seu caiu o que, Gabi? Caiu. Do Gabriel? Canela. Bota bastante. Cenoura! Virei aluna. Conta pela cenoura aí. Doeira. Caralho. Sal com canela. Não, não, cenoura. Cenourinha. Cenourinha. Ai, meu Deus. Agora sou eu de novo, né? Tá isso, não sei o que nem o meu. Por enquanto, me dei bem. Leite. Caralho, meu! Calma aí. Vou botar um copeteiro aí. Repolho. Sério? Sério. Olha, o repolho é rápido. Ô, meu senhor. Olha, eu vou me dar excesso. Olha, manda aí. Ó, repolho pro Gabriel. Repolho roxo, já cortadinho, pra ajudar na digestão. Ai, meu Deus. Eu vou acabar sujando isso aqui. Pode estragar. Não, mas eu vou acabar sujando a casa e eu... Tchau, tchau, hein. Tô tendo... Ai, isso foi na minha boca. Peraí, eu só senti o cheiro de ketchup. Chega, galera. Chega, meu Deus. Ó, o da Gabi tá muito bom. Ai, meu Deus. O meu, por enquanto, tá melhor. É, é. O meu não tem nada ruim agora. Não. O próximo ingrediente do meu é biscoito. Caralho, Thaís. Não, biscoito não é bom misturado com leite. Ó, vou botar clube social integral. Espera aí, deixa eu botar aqui depois. Ah, não. Calma aí. Calma aí. Ah, meu Deus. Vou botar a metade de uma coisa de clube social. Ô, faz um esforço aí. Tô fazendo. Pode mais, porque você viu o mesmo, mas caralho. Ó, que bonito. Um biscoito morando aqui no meio. Geleia. Geleia, ó. Geleia é gostoso, pô. Tá, mas mistura com isso aqui, vai ficar, ó. Mistura com repolho, com canelo. Isso, ó. Hum, geleinha de amora, que é que bota bastante. Ó, que delícia. Ó, que maravilha. Mas, bota amora pra ficar um gostinho assim, né? Então, tá. Eu me vou sorvete. Ah, pô, sorvete é bom. É, sorvete é um ketchup, moleque sonho, né? É maravilha. Melhor ainda. Ó, é sorvete napoletano. Tem dois sabores, qual que você quer? Qualquer um. Vou botar chocolate. Tem um gosto mais forte. Isso aqui vai dar muito bom, cara. Eu quero o meu da Gabi, velho. O da Gabi tá o pior. Meu é o pior. Não, e tipo, caiu o pior pra pessoa mais fresca que tem. Sim. É, quem é? Sou eu? Você. Meu Deus, último ingrediente. Tomara que não caia maiorese. Calma aí. Maiorese? Maiorese. Meu! O meu foi o menor, cara. Ai, meu Deus. Calma aí, deixa eu botar o meu mel ali. O meu canfarinha. Ai, o Semana Zé. O meu mel vai bater, mas tem que botar alguma coisa. A gente bota um pouquinho de água. Ó, eu vou botar o meu mel aqui, gostei. Cara, Thaís, você é uma desgraçada. Ué, véi, a sorte que eu não me falo. Cadê a manhã, você não? Ali eu. Ai, eu botei a manhã. Então eu... Mostra o seu copo. O que você quer? Eu vou me matar, isso é uma certeza. Ó, vamos botar uma... Tá fechadinha aqui, Gabriel. Peraí, você tá perdendo a merda. Volta aqui, Gabriel. Tá bom? O que mais? Bota mais aí. Gabriel gosta de miséria. Depois vai ter que tomar tudo, hein? Tudo não, véi. Eita! Ó, já tá gofando? Então, gente, já colocamos tudo nos copos, já tá muito gostoso. Ah, tá. A gente vai, ó, cada um vai falar o que tem nos copos, só pra vocês lembrarem, que no meio da bagunça, às vezes, vocês se perdem. No meu tem nescau, leite, água, mel e clube social. Quem acha que ela comprou? Eu não comprei! Não, não posso fazer nada, cara. Você sorte só ao meu favor. Ah, e você tem o quê? Geleia, sal, repolho, canela e maionese. Que delícia! Ai, véi, que cheiro horrível. Que cheiro de canela misturado com o da maionese. E o seu? Não, é cenoura, molho shoyu, ketchup, farinha e sorvete de chocolate. Que delícia, velho. É um shot, hein? Eu tô pensando em me matar. O cheiro do Gabriel tá pior que o seu. Sério. O senhor tá com cheiro de chocolate, sei lá. O do Gabriel tá pior, cheira isso. O do Gabriel tá pior. O meu tá com cheirinho de nescau. Ah, você é uma puta! Eu não comprei nada, gente. Não comprei. Nescau com mel. Nescau com mel, leitinho, água. Aqui, a gente vai ter que colocar líquido também no copo da Gabi e do Gabriel, porque saiu muita coisa sólida. Então, o que vocês querem botar de vocês? Água mesmo. Você também quer botar água? Pode ser. Tá segura aqui. Pode ser ou não? Vocês podem. Eu prefiro água porque já tá uma merda mesmo. Ah, mas aí se tá uma merda, você pode botar uma coisa mais líquida, né? Mais líquida que água. Tipo uma coisa com gosto, que eu quis dizer. Não, naquela cena sem gosto, né? Porque... Tem um pouco... Já tem um pouco. Falou que não tinha tomo. Chega, chega, velho. E o seu? Eu também, quando tá bom. Mas o seu vai te boiou. Como é? Tá bom? Olha que delícia de copo. Vou aproximar aí pra vocês darem uma olhada em como é que tá. E a Luna tá mordendo meu pé. Esse aqui é o meu, que tá um nescau meio diluído. E aqui tem um biscoito boiando, mas o meu é o menos pior. O do Gabriel é esse aqui, ó. Tá mó bonitinho. Tem uns repolhos aí, tem a maionese, a canela que vai. Maravilhoso. E o da Gabi também tá bonito, ó. Tem shoyu aqui embaixo, cenoura boiando ali. Sorvete boiando. Agora a gente vai bater tudo e já volto pra falar com vocês. Podia ter cebola, mas... Ah, pra quê? É cheio de suor. Sague, suor e lágrimas. Gente, voltamos aqui. Tá cada um com seu copinho. Deu quantidades diferentes, porque são ingredientes diferentes. Mas o meu tá cheirosinho, tá com cheiro de leite com nescau. Cara, o meu tá com cheiro de peido com canela. Então eu não cheirei, porque esse senhor cheirava. Deixa eu cheirar pra ver. O senhor tá com um cheiro de... Não consigo identificar, cheiro. Acho que farinha com shoyu, sei lá. Mas um cheiro pior que tava do Gabriel. E o dele, pra piorar, tá com um monte de semente da geleia. E o da Gabi tá grosso. Ah, tinha um pedaço ali, velho. Tinha um pedaço. Ah, né? Deve ser no seu louco. Aqui, ó. É um pedaço do seu louco. Parece comida de gato. Comida de gato. Então, agora a gente tem um amigo aqui, muito querido. Chamado Baldio. Esse cara. Esse aqui vai ser o nosso amigo íntimo. Nos próximos minutos. E a Gabi vai começar porque ele é a mais fresca. Se ela ver alguém vomitando, ela vai vomitar automaticamente. Olha só. Tem que se tornar pelo menos um boi. Vou tentar. Deixei até com a colherzinha pra você poder mexer se quiser. Vamos lá. Calma. Sai coração. Não, tô calma. Fica à vontade. Espera até, né? Ai, não sei, não é? Para. Consegue, não tô vendo? Tapa o nariz. Não fecha o olho. Tapa o nariz, fecha o olho. Não, não olha que é pior. Fecha o olho. Fecha o olho. Calma! Não pressiona. Minha mãe não criou pra isso, não. Ah, essa mãe não sabia o que era a mão da vida. Sabe o que que isso tá parecendo? O que? O salto de suco. Então, sim que eu falo o salto de suco. Você vai se transformar na Eva Watson. Olha que maravilha. Calma. Só começou a frio já. É, eu tô caro cagando. Ah, pô, só que gostou a boca. Ah, véi. Ai, que longe, véi. Barulho de bómito. Tá morrendo, véi? Volta aqui. Pra terminar o vídeo. Ó, o Gabriel vai tomar. Ai, eu vou me dar de novo. Sem problema. Vai apoiando no balde, agora é meu. Domita no Gabriel. O balde agora é meu. Gabriel, tenta tomar um balão. Só tem que olhar. Eu não posso olhar. Tá gostoso? Bigodinho. Mano, eu não posso olhar. Tá chorando. Tá muito salgado. Agora eu vou tomar o meu, mas eu não sei se tá bom. Que delícia esse balde. Porque é um balde comunitário, então já tem vômito de duas pessoas. Não, Gabriel, não chegou o meu comentário. Se é vômito não, né? Só não chegou. Tomar o seu gol, né? Tá muito ruim. Toma aqui. Toma. Vê se você gosta. Toma. Não, gostar ou não gostar. Vai se falar. Eu tomei um gole. Toma. Vou tomar mais um, só porque eu sou muito mágica. Na boa, Gabriel. Ganhou sua porra. Gabriel, ganhou? Vou terminar o meu. Tô tranquila. Não, eu quero ganhar. Deixa eu terminar. Garota, não vai ganhar, Gabi. Calma aí. Ele vai tomar um copo inteiro de Guadalaba líquida. E rosa. Eu não vou levar ele pro hospital. Fica de boca. Nem eu. A semente tá pegando o meu. A semente deve ser o pior, dar textura. O meu ficou com muito gosto de mel e biscoito. O meu ficou com gosto de ketchup. Com farinha. O chato comeu. Salgado, velho. Agora o Gabriel vai fazer um tour. Como é que fala? Uma degustação. Ele vai tomar o da Gabi. Tá, cabelo. Seu barriga tá doendo. De fazer força de fumar. Larga você é fresca. Só menos. Ó, tá pior. Tá vendo o que eu passei? Todo mundo falou, você é fresca. Mas é mesmo, o Gabriel não comentou. Só caso, tá regustatado aqui. Pareço. Gabriel, você não precisa passar por isso, tá? Gabriel, vamos comer. Só mais um. Vê o que você acha. Esse aqui é meu café da unha todo dia. Ai, que medo. Tá bêbado, homem. O menino tá vermelho, velho. E vai beber todo, né, Thaís? Porque é o maior fácil. Tá tranquilo, ó. Tá com gosto de biscoito e mel. Tá, menos pior do que o de vocês. Gabriel, você não precisa passar por isso. Tá bom? Tá bom. Tá, o Gabriel foi vencedor. Não, isso é óbvio. Porque tem um, tá competindo com dois viados. Eu não vou para o outro. Por quê? Só um ali. Não, eu acho que você foi muito variado. Qual que tá menos pior? Calma aí, Gabriel. Qual que tá menos pior? É. Um mil. Eu vou provar o Gabriel. Quer dizer, eu tomei a flanção mais preta. E quem é isso? Ô, é, né? Não posso fazer nada. É cheio de canela no copo, velho. Só de encorçar na boca. Tem que ser rápido. Tá salgado, de menos. Tá salgado. Ai, só encorçou a boca. Não quero tomar, não. Como é que é? Eu bebi metade do meu. Cara, eu tô muito salgado. É o meu. A Gabi tá pior que eu fiz. Ai. Eu sou fresca. Ai, que nojo. A Gabi tá pior. Eu sou fresca. Né? A Gabi tá com gosto de... Merda. De massa de bolo de cenoura, só que estragado. Não, tá uma merda. Tá horrível, meu Deus. Cheguei. A Gabi tá com gosto de... Ai, gente, eu não gostei disso. Então, eu espero que vocês tenham gostado, pelo menos. Porque a gente fez umas coisas innecessárias aqui. Né? Então, agora tá tudo bom com depressão. Mas a gente espera que vocês tenham gostado. Então, não. E eu acho engraçado que as pessoas sugerem isso para os outros. Não, e todo mundo... Mas é claro que as pessoas sugerem isso para os outros. E o outro, agora a galera vai fazer. Não. E eu fui obrigada ainda. Porque eu fui mandando nem o meu próprio corpo. Seu corpo, minhas regras. Ai, que nojo. Tá com gosto salgado na minha boca. Eu vou terminar o vídeo aqui para poder elas cobram a noite. Então, eu espero que vocês tenham gostado. E eu sou mais gostado da Thaís. Eu não tenho escova de dente. É a vida. Tchau, gente. Tchau. Quem é a Thaís? Você. É. Eu só, né? Sim. Cara, que nojo. Por que a gente venta essas coisas com a nossa vida?